Bom, pessoal, boa tarde. Prazer estar aqui com vocês nessa tarde, falando de um assunto aí bastante empolgante para nós, né? Que é a possibilidade de o produtor ter aí um algo mais aí no seu sistema de produção para dar aí uma impulsionada na produção de forragem, né? E é por meio de um inoculante, né? Recém-desenvolvido para a cultura da traqueagem. Eu sou lá da Embrapa Soja, de Luvena, Marco Antônio Nogueira. Me juntei à equipe lá há 12 anos, né? Na equipe já liderada pela doutora Mariana de Mumbria, que é líder nessa área aí do uso de inoculantes na agricultura. E a gente vem desenvolvendo lá vários trabalhos para melhorar o sistema de produção de soja. E hoje eu vou falar especificamente sobre o uso desses inoculantes recém-desenvolvidos para pastagem. Só para ter um panorama geral aí para a gente se situar, né? No Brasil nós temos aí mais de 180 milhões de hectares de pastagem, dos quais 120 é de pastagem plantada, né? Cerca de 86% disso é de braquiária. Porém, essa braquiária, esses pastos com braquiária sempre em algum estado, em algum grau de degradação, né? E isso levando aí uma baixa qualidade de forragem, baixa capacidade de suporte animal, né? O que acaba aí comprometendo muito a capacidade de produção dessas áreas, limita bastante, né? Então, a gente pode melhorar isso bastante, né? Por meio de vários processos de usar aí medidas corretivas, né? Para recuperar esse solo, recuperar essa forragem. Uma delas é a possibilidade da integração com a lavoura, né? Que a gente vai falar adiante, mas a reforma em si, da pastagem solteira também ali, ela pode entrar em pauta e se beneficiar dessas tecnologias também, né? Então, o nosso objetivo é mudar um cenário como esse da esquerda, né? E um cenário como esse da direita, né? Onde os animais estão ali com uma farta oferta de material, né? Uma farta oferta de forragem, dando maior capacidade de suporte, a gente podendo intensificar o cenário de produção. O que é intensificar o cenário de produção? É tirar mais na mesma área, né? Então, o nosso objetivo hoje é cada vez mais ensinar mais dentro da maior área, consequentemente, maior lucratividade e maior sustentabilidade. A gente conseguir produzir mais proteína por área, né? E entregar isso para a sociedade de uma maneira mais eficiente também. Então, nosso objetivo é mudar esse cenário da esquerda, passando para esse da direita, né? Bom, e a Embrapa Soja, né? Há uns anos já vem com uma tradição de lançamento de novos produtos, né? De novos organismos para uso na agricultura, né? Até então, ali no início dos anos 2000, o agricultor brasileiro praticamente conhecia o inoculante da soja, né? E até naquela época, 95, 98% do mercado de inoculantes era destinado para soja. Um pouco para feijão, um pouco para duro verde, mas em geral só inoculantes para leguminosas, né? E já havia na Embrapa desde muitos anos atrás, liderado inicialmente pela doutora Joana Doberani na Embrapa Agrobiologia lá do Rio de Janeiro, estudo com bactérias em gramíneas, né? Capazes de estimular o crescimento dessas plantas, até fixar um pouco de nitrogênio em gramíneas, né? Mas foi só ali, a partir de 2005, que os trabalhos de eficiência agronômica, de fato, dessas bactérias para aplicação no campo, começou lá na Embrapa Soja. E culminou em 2009, com o lançamento do primeiro produto comercial, primeiro inoculante, depois de 50 anos de história de inoculante no Brasil, contendo uma bactéria para promoção de crescimento em gramíneas, né? Que foi esse produto proveniente de uma parceria público-privada com uma empresa ali de Curitiba, né? Então foi o primeiro lançamento aí, foi para milho e para trigo. Muito bem, a base do azospirilo, né? E... joia! Mas os estudos continuaram, os estudos avançaram, a gente começou também a ver como é que esse azospirilo combinava com outras culturas. Inclusive, testamos em leguminosas também, com o feijão e a soja. Só que o feijão e a soja, eles são primordialmente parceiros dos risóbios delas, né? A soja do brad-risóbio e o feijão do risóbio e do feijoeiro. Aquelas bactérias são insubstituíveis, né? Então, o que a gente fez? A gente juntou o azospirilo num processo chamado de co-inoculação. O que é co-inoculação? É inoculação conjunta, né? De dois micro-organismos. E o que a gente viu? Que a presença do azospirilo junto com o brad-risóbio na soja e o risóbio no feijoeiro, trazia respostas muito interessantes em termos de promoção de crescimento da soja e do feijoeiro. Com ganhos de produtividade da soja, que chegava a 16% e do feijão, que chegava a 20%, que chegava ou não, que chegam a 20% de incremento de produtividade, usando o azospirilo em co-inoculação. Então, lançamos essa nova tecnologia em 2014, né? Para co-inoculação da soja e do feijoeiro, certo? Bom, as pesquisas continuaram, a gente não pensa só na cultura da soja, a gente pensa nas culturas que fazem parte do sistema de produção de soja, por isso já começamos lá com milho e trigo, né? Bastante empregado no sul, mas a braquiara começou a ganhar protagonismo também no sistema de produção, né? E a gente viu que aplicando esses inoculantes, que já eram usados no milho e no trigo e na co-inoculação da soja, aplicando nas sementes da braquiara, também permitiu um crescimento muito interessante, aumento de biomassa, aumento da oferta de proteínas e passamos a fazer uma, validamos isso agronomicamente, a campo, em vários experimentos, em vários locais e passamos a recomendar, a partir de 2017, o uso do azospirilo nas pastagens também, na implantação. Jóia! Aí lançamos a tecnologia, mas volta e meia a gente se deparava em palaças como essa. O produtor perguntando, eu não faço reforma da pastagem todo ano, né? Minha pastagem está implantada, ainda a pastagem já é implantada, o que que eu posso fazer? Como é que eu posso também usar da tecnologia, né? E aí a gente começou também a estudar uma forma alternativa de aplicar além das sementes, que seria a aplicação via foliar, né? Foi aí que, no ano passado, a gente validou agronomicamente e passou a fazer a recomendação de uso do inoculante também via aplicação foliar, né? E aí eu vou falar um pouquinho mais da história aí mais na frente, né? Num processo de inoculação que a gente chama de multifuncional. Nesse caso aqui, a gente passou novamente a usar dois micro-organismos, juntou ao azospirilo uma a pseudomonas, uma outra espécie de bactéria, que ajuda também no fósforo, né? Então, o produto está até exposto aqui à esquerda, aqui, a embalagem comercial dele aqui no balcão de biológico, certo? Muito bem. Opa, passou demais. Bom, só para ilustrar o que que ele é capaz de fazer nas plantas, né? Veja só no milho sem a inoculação do azospirilo. O sistema de raiz fica praticamente restrito embaixo da linha de semeadura. Quando a gente faz a inoculação com o azospirilo, a gente tem uma abundância maior do sistema de raiz e essas raízes começam a explorar, inclusive, a entrelinha da melhor explorando o solo, né? E isso leva a um aumento de maior eficiência de uso de fertilizantes, inclusive. A gente vê que aumenta a eficiência de nitrogênio no milho inoculado com azospirilo, aumenta aí da hora de 25% a 30%, certo? Devido a maior exploração do solo, com esse raizame maior aqui, maior ramificações, raízes mais finas, mais longas, ele consegue ir também mais eficientemente em busca de água e de nutrientes, né? E tudo isso acaba revertendo aí em desenvolvimento da planta. Na soja, né? Veja só o papel dele aqui estimulando a nodulação da soja. Não que ele faça nódulos, ele não faz nódulos na soja, mas ele abre os pontos de abertura, aumenta, por exemplo, o sistema de raízes da soja lá na fase cotidiana já e isso ajuda na interação com o bradirisóbio. Daí, mostrando aí a evolução, número de massa de nódulos formados na soja de 15 a 30 dias de nascido, mais clarinho aqui na co-inoculação, bradirisóbio mais azospirilo e aqui é inoculação simples, né? Ou seja, a fábrica de nitrogênio na planta, que é responsabilidade do bradirisóbio, ela é fomentada, ela é estimulada pela presença do azospirilo. Nossa bactéria tem esse papel aí também de ajudar muito a bactéria fixadora de nitrogênio na soja. Só dois slides para ilustrar aqui a situação. O nosso foco é braquiário, né? E o que que ela faz na braquiária? Na braquiária, aplicada via sementes na implantação da braquiária, a gente observa assim uma maior rapidez na formação da paciência, né? Da esquerda ali as plantas foram inoculadas com azospirilo, da direita elas não receberam a inoculação. A gente percebe um fechamento mais, mais rápido, né? Uma formação de biomassa mais rápida. Isso leva, é resultado de uma absorção de nutrientes e uma coisa que a gente não costuma dar muita atenção, é porque fica debaixo da terra escondida, que são as raízes, não é isso? Então olhando aqui com o azospirilo, fazendo uma amostragem, retirando as raízes, a gente vê a quantidade de raízes muito maior, produzida ali, quando a braquiária recebeu o azospirilo. Aí vocês vão me perguntar, como é que você está falando de raízes? O boi não toma raiz, mas depois a gente vai ver a importância das raízes no sistema, tá pessoal? Então aqui, ilustrando os resultados da inoculação de duas espécies de braquiária, uma brisante e uma rosizies com azospirilo, levando ao aumento de, isso aqui é a implantação na, 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 na implantação, né? Inoculação das sementes, com 15% de ganhos de biomassa, de parte aérea, 10% de aumento de nitrogênio nessa parte aérea, que na verdade é proteína, né? Se eu somo as duas coisas, eu tenho uma oferta de biomassa maior, numa concentração maior, eu acabo tendo uma oferta de proteína maior de 25% a mais, certo? E sem falar de um aumento da eficiência de uso de nitrogênio de 50%, ou seja, eu, eu tive uma adição ali, de resposta ao nitrogênio por causa do azospirilo. Por quê? Porque eu preparei a raiz da braquiária para aplicar esse nitrogênio. E quanto que foi de nitrogênio? Não foi muita coisa não. Foram 40 kg por hectare de nitrogênio na forma de uren, aplicados 30 dias depois da emergência, né? Essa planta estava com o sistema de raízes pronto, esperando para receber esse nitrogênio e conseguir explorar melhor esse nitrogênio que foi aplicado. Então, essas barras mostram aqui, azul mais escuro, a braquiária brisanta e o mais claro, a rosiziensis, o primeiro conjuntinho, a primeira duplinha aqui é da braquiária não inoculada. Essa do meio, ela não recebeu a inoculação e recebeu os 40 kg de nitrogênio. Veja que estatisticamente é igual. Do ponto de vista estatístico, o cientista fala que isso não tem diferença. A gente até vê um aumentozinho ali, né? Mas foi muito sutil. Agora, quando a gente põe o nitrogênio, os mesmos 40 kg, junto com a inoculação, aí sim a resposta vem. Veja lá a quantidade de grama de biomassa, biomassa seca, né? Média de 13 cortes em três locais, Londrina, Ponta Grossa e Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul, mostrando esse aumento aí consistente de biomassa ao longo de todos esses cortes. Então, o papel desse microrganismo aqui, a placa dele em cultura pura, né? E o produto comercial ali, usado e recomendado para o uso na braquiária. Em termos de nitrogênio, né? Nitrogênio acumulado na parte aérea, aqui da esquerda na brisanta e à direita na rosiziensis, os três locais de peste, né? Em Conta Grossa ali, não houve resposta à doação nitrogenada, sem azuspirilho. Quando botou azuspirilho, foi lá para cima, em termos de acúmulo de nitrogênio, né? Em Londrina, mesma coisa, deu um leve aumento, não significativo estatisticamente, só teve resposta ao nitrogênio quando o azuspirilho estava junto na braquiária. Três Lagoas, a mesma coisa, isso para a brisanta. Para a rosiziensis, não teve resposta em Conta Grossa, só respondeu quando o azuspirilho estava presente, né? Ou seja, só respondeu ao nitrogênio quando o azuspirilho estava presente. Em Londrina, respondeu um pouco ao nitrogênio, quando estava associado ao azuspirilho, a resposta foi melhor ainda, né? Foi num nível mais alto. Em Três Lagoas, a mesma coisa. Ou seja, o micro-organismo inoculado na semente da braquiária na implantação aumentou a eficiência de uso do fertilizante nitrogenado. Ele fez ali a diferença graças à presença daquele micro-organismo. Outros estudos aí, por exemplo, o Mavuno, né? Que é um híbrido de rosiziensis com brisantos, né? Na presença de azuspirilho aqui, ó, as duas barras maiores de 50 ou 100 quilos por hectare, ganhando aqui das duas barras sem, com o fertilizante nitrogenado e sem a inoculação. Então, o inoculante aqui fazendo um papel bastante interessante. Nessa da direita, aqui, um trabalho realizado aqui no Oeste, lá no Oeste de São Paulo, né? Com braquiadas também. Só que olhando as raízes, né? Nós tivemos aqui uma massa de 2.912 quilos por hectare de raízes sem inocular e uma massa de 3.400 quilos da braquiária inoculada. Ou seja, mais de 500 quilos de raízes da braquiária inoculada, tá certo? Então, 17% de aumento nessa biomassa da braquiária inoculada. Por que eu estou falando de raízes, pessoal? Porque raiz é carbono. É carbono que a gente tira da atmosfera, converte isso em biomassa e parte disso fica estabilizado no solo na forma de matéria orgânica. Hoje, a conversa aí que a gente está tendo em vários níveis, né? É com relação à possibilidade de a gente, no futuro, receber créditos por carbono guardado no solo. Isso seria aí uma coisa a mais que o agricultor poderia ter pra si, né? Além do próprio fato de que o aumento desses níveis de matéria orgânica no solo por si já é uma boa coisa. Porque aumenta o solo, aumenta a fertilidade do solo, aumenta a capacidade de retenção de água, aumenta a capacidade de retenção de nutrientes. Eu melhoro a física desse solo, melhora a permeabilidade, melhora a estrutura, né? Tudo isso trazendo esse carbono que está na atmosfera e fazendo com que ele fique estabilizado ali na forma de matéria orgânica do solo, né? E hoje nós temos aí já iniciativas, por exemplo, como a soja baixo carbono, a carne carbono neutro ou a carne baixo carbono, que podem perfeitamente utilizar essas estratégias de uso desses insumos biológicos pra ajudar ainda mais a diminuir a emissão de gases de efeito estufa, porque a gente está trazendo carbono da atmosfera e botando esse carbono no solo. Vocês vão ainda ouvir muito falar a respeito disso. O carbono vai ser a próxima moeda, né? E já está em várias negociações aí, mundo a foda, certo? Então a gente já deve estar se preparando pra esse mercado que deve aparecer aí no futuro, certo? E pra finalizar, no último grau aí da evolução, a gente não para, né? Nós trabalhamos aí pra lançar e foi feito no ano passado o lançamento desse inoculante, cuja marca comercial é Pastomax, né? Ele vem composto de três pacotes. Um é o chamado Pastomax N, que se refere ao Azusperil, a bactéria Azusperil, que contribui ali pra aumento da eficiência de uso de nitrogênio no sistema de produção. A segunda é o Pastomax PK, ele ajuda a aumento da eficiência do fósforo e do potássio também, aumentando os teores desses dois nutrientes. Juntando as duas bactérias no produto só, a gente tem o aumento de nitrogênio, fósforo e potássio. Os três nutrientes exigidos em maior quantidade pelas plantas, né? Então, o que a gente chama esse inoculante de um inoculante multifuncional. Ele tem vários papéis ali, entre eles a solidização de fosfato. Uma das bactérias, a pseudomonas, ela atua na solidização de fosfato. Vocês já ouviram mais cedo aqui a palestra da doutora Cristiana aqui do nosso lado. Não é a mesma bactéria, mas o mecanismo é similar. Essas bactérias produzem hormônios vegetais, que estimulam o crescimento das raízes. Elas produzem uma enzima lá que ajuda a planta a se comportar melhor frente a um estresse térmico ou estresse hídrico, certo? Produzem ali outras substâncias que ajudam essas plantas a competirem melhor no ambiente. Então, esses micro-organismos ali, juntos, eles são melhores do que separadamente. Com a vantagem que eles foram desenvolvidos para aplicação, tanto via sementes, quanto aplicação via folhas. Só para exemplificar aqui, a aplicação folhear em pastagens estabelecidas, ela levou um aumento de produtividade, da ordem de 11% com azus perilo, seja que sem nitrogênio, seja com nitrogênio, ou seja, a resposta, quando a gente acrescenta nitrogênio na pastagem, ela é ainda maior, por quê? Porque esses micro-organismos, eles ajudam a aumentar a eficiência de uso do próprio fertilizante nitrogênio, seja azus perilo, seja pseudomonas floresta, seja aplicação via sementes, aqui na parte de cima, seja uma aplicação via folhear. Então, nos experimentos aqui, todos recebendo 40 kg por hectare de nitrogênio na base, e depois, 40 kg em cobertura ali aos 30 dias após a emergência, isso aqui é a média de 7 experimentos em 4 sacos. Então, dados bastante robustos, de vários locais, mostrando esse ganho de biomassa, mesmo, de parte aérea, que chegou aí, variando de 14, na média, de 14 a 20% de parte aérea da fraqueada, tá certo? Opa, 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 pronto. O que aconteceu aqui, com a inoculação via sementes ou via folhear, na pastagem estabelecida, em termos de controle sem nitrogênio, sem inoculação, controle com nitrogênio, azus perilo sem nitrogênio em cobertura, azus perilo mais nitrogênio em cobertura. Teores de nitrogênio, sempre aumentando, e maiores ainda na presença do azus perilo. O que aconteceu aqui, em termos de potássio, também aumentando na presença do microrganismo, tá bom? Via folhear, a mesma coisa, aplicando, havendo resposta já ao nitrogênio, né? Sem o microrganismo, porém, com o microrganismo, a resposta ao nitrogênio, maior ainda em termos de acúmulo de nitrogênio na parte aérea. Potássio, só houve resposta na presença do microrganismo. No caso aqui, a pseudomonas, certo? Ou melhor, o azus perilo. No segundo caso, o que aconteceu? A pseudomonas, ela traz um efeito bastante interessante no aumento dos teores de fósforo na planta, seja via sementes, seja via aplicação foliar na pastagem já estabelecida. O que ela faz? Ela ajuda na mobilização do fósforo do solo e a planta consegue ter acesso melhor a esse fósforo e aumenta os teores na parte aérea. Ah, posso deixar de usar fósforo? Não, não é assim, não é esse o caminho. Mas eu posso aumentar a eficiência de uso do fósforo que está ali no ambiente. Se o solo tiver baixo teor, não tem milagre, né? Eu sempre falo, o microrganismo não faz milagre. Ele é uma ferramenta para você ajudar. Se a pastagem está degradada, se a fertilidade está muito baixa, não tem o que fazer. Tem que entrar com medidas de recuperação. Mas o microrganismo é uma ferramenta que vai te ajudar nesse processo de recuperação da pastagem. Então, o grande destaque aqui foi que a segunda bactéria, a Pseudomonas, aumentou bastante os teores de fósforo na planta e também contribuiu com esse aumento dos níveis de potássio. Então, os três principais nutrientes exigidos em maior quantidade pela planta, eles foram beneficiados pelo uso desses microrganismos. Então, a inoculação das passagens, os inoculantes das passagens, eles estão aí para serem utilizados no sistema de produção, né? Não é só para aquele que trabalha com a braqueada solteira. Ele pode ser usado ali na formação de palhada, inclusive. Você tem uma palhada que fecha mais rápido, protege o solo mais rápido, forma mais biomassa, traz mais carbono para o solo. Então, pode ser usado ali no sistema Santa Fé, na pastagem consorciada, por exemplo. É no sistema gravataí que o colega apresentou antes do almoço aqui para vocês, né? Em que entra a braqueada consorciada com feijão calpi, por que não inocular os dois? Seja a braqueada, seja o feijão calpi com os seus risóbios correspondentes. E até a co-inoculação com as duas feridas, o calpi responde também, né? Então, esses microrganismos estão aí para ajudar na cobertura do solo, proteção do solo ou com um alimento com o lugar, com maior oferta de forragem no período seco, beneficiando o sistema como um todo, né? Olhando para o solo, que a gente tem essa integração aí com graminas tropicais. E a grande contribuição dessas graminas está nas raízes, que elas auxiliam na melhoria da qualidade do solo. A gente vê um solo com uma estrutura muito mais favorável ao desenvolvimento das raízes, um solo muito mais permeável à água, né? Muito mais friável, que se deixa passar pelas raízes, né? Com a menor resistência à penetração e, consequentemente, a gente consegue melhorar o sistema como um todo, né? Então, essas graminas tropicais aí, elas são imprescindíveis na melhoria do sistema de produção. E os inoculantes para essas graminas, eles são ferramentas essenciais para aumentar ainda mais o desempenho dessas graminas. Já pensando aqui no sistema de integração, por exemplo, os inoculantes, eles estão lá desde a semeadura da soja, né? Nós usamos lá na soja, o brado de risóbio com azospirina e com a inoculação, aumentando maior inodulação da soja, aumento de produtividade, mais resíduo de nitrogênio que acaba ficando no solo também. Depois, na cultura que vem em sucessão, seja o milho, seja a braquiária, sejam os dois consorciados, também podem se beneficiar da inoculação com esses micro-organismos. Depois da passagem estabelecida, eu posso ainda entrar com esse inoculante e fazer a aplicação foliar e melhorar aí o sistema como um todo, né? Trazendo carbono para o solo, aumentando a quantidade de forragem produzida e consequentemente aumentando a intensificação do meu sistema e conseguindo tirar mais por área, né? Tirando mais informações, ou melhor, maior produção do meu sistema na mesma área, otimizando o nosso sistema. Isso, gente, isso causa uma inveja danada aí para o resto do mundo, né? Que o pessoal passa lá quatro meses, por exemplo, ou mais, né? Com o solo congelado, sem poder ter outras culturas. Isso causa um reboliço danado, o povo fica doido, eles não entendem como a gente consegue tirar ali duas e meia, ou até três safras, em algumas condições, no mesmo, no ambiente tropical como o nosso. Aí a gente tem como provar para o mundo, né? Que o nosso sistema é sustentável, a gente tem que bater nessa tecla e provar, né? Quando alguns dizem aí que a gente degrada o ambiente, que a gente degrada o nosso sistema, o nosso sistema de produção é degradante, a gente tem que mostrar com números, né? E por isso que a gente tem tomado algumas iniciativas, né? Como a soja baixo carbono, como a carne carbono mesmo, como a carne baixo carbono, para medir com números, para entregar números confiáveis, né? Mensuráveis, reportáveis e identificáveis, que mostram, para quem quiser ver, que o nosso sistema de produção é sustentável, né? Bom, Só para a gente fechar aqui com relação aos inoculantes, né? Então, usando esses inoculantes, a gente vai ter uma maior produção de biomassa e qualidade dessa forragem, né? Maior teor de proteína de forragem, maior aproveitamento de fertilizantes, melhoria da qualidade do solo, e isso traz um benefício geral para o ambiente como um todo. A gente está tirando o carbono da atmosfera, botando o solo, melhorando a capacidade de infiltração de água, reduzindo a erosão, melhorando o sistema em todos os aspectos, né? A intensificação dos sistemas de produção, ele precisa de gramíneas, e essas precisam dos inoculantes. São ferramentas essenciais para a gente ter aí um maior, um melhor desempenho, né? Dessas gramíneas nesses nossos ambientes. Só chama a atenção para o fato, pessoal. Esses inoculantes precisam ter qualidade e procedência. Procurem produtos recomendados para a cultura, com o registro do Ministério da Agricultura, para aquela finalidade. Muitas vezes a gente tem visto aí algumas iniciativas e tentativas de produção de inoculantes na propriedade. Isso leva a um risco muito grande. Até agora eu não achei um inoculante, não chegou para mim, pode até ser que tem, né? Mas nas condições de produção que eu tenho visto, não chegou nenhum inoculante que tenha uma concentração mínima, adequada e com pureza suficiente para entregar isso que a gente mostra para vocês, né? Então, assim, use produtos com qualidade e procedência registrados no Ministério, com pureza, com concentração e com o micro-organismo prometido que seja naquela formulação, tá certo? Ficam aqui os meus agradecimentos, eu fico à disposição aí para vocês, para a gente conversar. Aqui os nossos parceiros novamente, a CAPES, que é o auxílio de exercícios, a Universidade de São Paulo de Londrina, a própria Embrapa Soja, onde a gente é sediado, o CNPq, o Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná, que a gente tem parceira com eles lá também, e o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, que é um instituto do CNPq, que fomenta também as nossas pesquisas e nos apoia nesses estudos que a gente faz, tá certo? Pessoal, muito obrigado, a gente fica à disposição de vocês. E é isso. Parece que as perguntas vão ser feitas por escrito, né? Agora, o colega já tinha feito uma pergunta ali, se pode aplicar com o gado, né? Se pode fazer a aplicação foliar com o gado. Bom, depende muito da situação. Eu não posso estar com a pastagem batida. Muitas vezes, assim, eu estou com a pastagem com alta intensidade, não tem folha suficiente para receber. Esse material é ideal que esteja no período de rebrota. Então, naquele período de rebrota, eu vou ter área foliar para receber o inutilante, para receber o material. A planta não pode estar estressada, né? Assim, com a intensidade do passeio, a gente vai estressando a planta, chega num ponto, a gente tira o gado, ela volta para rebrotar. Naquele momento de rebrota, tem umidade, né? Está chovendo, eu faço a aplicação do inutilante, né? E o ideal é que eu aguarde ali alguns dias, uma semana, pelo menos, para o gado entrar novamente, para que a bactéria se estabeleça. Senão, ele vai cair em cima da folha, né? O gado chega comendo e tal, a bactéria não tem tempo de promover o seu efeito, né? Então, espera crescer um pouquinho, espera ali uma semana, dez dias, para entrar com o gado de novo. Se não está fazendo ali, principalmente quem faz rotacionado, né? E quem não faz também, às vezes deixa o passeio em descanso por algum tempo, né? Não vou entrar aí na questão de manejo de passeio. Mas, deixa no momento que a planta está em bom crescimento, em bom desenvolvimento, que tem área foliar, para ela poder receber essas bactérias, e a bactéria se estabelecer, certo? Ou entregar os seus metabólicos. Muitas vezes, nem a bactéria que faz o papel de crescimento. É o que ela já tinha, que ela trouxe lá do ambiente onde ela foi produzida, do sistema de produção do inoculante, na indústria. O senhor aqui perguntou, o senhor Arnold Schneider, ele pergunta aqui a inoculação somente uma vez, como se comporta a bactéria na seca? E outros seguidos de gran... Ah, outros tipos de gramíneas, né? Como pânico, andropólogos, também seriam beneficiados? Boa pergunta aí. Bom, vamos falar assim, o inoculante, os micro-organismos do solo e do ambiente, eles vivem numa competição entre si, né? É difícil que o micro-organismo benéfico, esses que a gente isola, como inoculante, como promotor de crescimento, que ele chegue, se estabeleça e fique lá para sempre, certo? Algum patógeno, aquele que a gente não quer, é fácil de se estabelecer no solo e ali ele fica nos causando problema. Mas quando a coisa é do bem, é difícil de chegar, né? É igual um pé de mato, né? A gente vê lá, ele cresce bonitão, tal. Se não cuidar, ele vai crescer do mesmo jeito e toma conta. E a gente fala, pô, isso não acontece com um pé de soja, um pé de braqueado, se não cuidar, a gente perde. O micro-organismo do bem é a mesma coisa. Então, assim, existe uma frequência, uma necessidade de frequência de reinoculação, né? Então, se eu faço a inoculação no estabelecimento, da braquiara, eu vejo que, mais adiante, esse efeito, ele permanece ali para o três ou quatro, o que a gente chama ali de cortes, mas seria entrada, ciclos de entrada de animais. Então, esse efeito vai desaparecendo com o tempo. Então, de tempos em tempos, é necessário fazer uma nova inoculação novamente. Então, eu já inoculei na semente, eu vou inocular lá na frente, quando fizer novamente via foliar. Então, no ciclo de um ano, por exemplo, eu entro novamente fazendo essa inoculação quando tiver uma condição ideal de crescimento e folhas, né? Novamente para essas plantas se estabelecerem. Normalmente, a gente adota uma estratégia de início das águas, para essa planta ficar se fortalecendo e para conseguir enfrentar melhor o período seco. Ela vai criar mais raiz, vai aprofundar mais raiz, vai ter mais biomassa de raiz. Então, uma estratégia melhor é, pelo menos do meu ponto de vista, é aplicar no início das águas, tá certo? Então, como se comporta a bactéria na seca? Ele pergunta. A bactéria, ó, despenca a população. Ela para o metabolismo. Muitas, elas entram em dormência, ou que excessam, morrem. Então, assim, o solo é um ambiente hostil. Somente aquelas bactérias que conseguem ficar dentro da planta ali, elas conseguem até se estabelecer em certo grau. Mas, se a planta sofre, a bactéria sofre também. Então, a população cai. Daí a necessidade de reinoculação. Outros tipos de gramínea, outros gêneros de gramínea, como o pânico, o andropógono, também se beneficiam. A gente está fazendo vários estudos com o pânico, e pânico a gente vê que tem uma diferença varietal na resposta. Maçai, Taman, o próprio Zuri, né? A gente vê que tem uma diferença varietal em respostas. Isso a gente está refinando ainda, para a gente poder ter um posicionamento melhor com relação aos pânico. Mas a gente viu que o Zuri tem uma boa resposta, mas o Maçai, por exemplo, não tinge. Então, a gente precisa fazer em mais locais, mais áreas, mais repetições, para a gente ter mais segurança na recomendação. Tifton, tem vários outros estudos aí no Paraná, ali, para a produção de feno, por exemplo, ou mesmo para pastoreio, avaliando também a questão de tifton. A gente está levantando ainda as informações, para a gente chegar aí com uma recomendação mais robusta. Mas estamos na fase ainda de coleta de dados. Mais alguma pergunta? Joia. Azul espirinho, não dá para multiplicar? Se aumenta a dosagem, aumenta a produção? Posso inocular o milho na folha? Vamos lá. Primeira pergunta, dá para multiplicar? Dá para multiplicar em uma condição extremamente controlada, com alta qualidade de controle, de ar, de controle de temperatura, em ambientes altamente controlados, que nem a indústria, às vezes, consegue direito. Então, na fazenda, lamento dizer, pode até conseguir, com alto nível de tecnificação, se você tiver uma pessoa que é microbiologista, de fato, e sabe fazer, num ambiente, de fato, controlado, semelhante ao ambiente industrial. As fábricas rudimentares, não dá para fazer azul espirinho, certo? Controle de qualidade é essencial. Você tem que saber que você está multiplicando. A gente tem feito a análise de amostra de inoculantes à base de azul espirinho e de bradisóvel na hembrata sória, 100% de contaminação. 100%. Quando encontra, os níveis muito baixos, a concentração de células do micro-organismo benéfico é muito baixa. E aí, você me pergunta, posso aumentar a dose para melhorar a produção? Azul espirinho não é sensível à dose. Se eu não sei a concentração no inoculante e o Zonfarm não te dá essa formação, às vezes te dá contagem total de bactérias que, às vezes, 98%, 99% é contaminante, não tem como ajustar a dose. E azul espirinho, em excesso, ele causa inibição de crescimento. Então, cuidado com esses micro-organismos. produtores de hormônios vegetais. O excesso é inibidor de crescimento. Hormônio tem uma regulação fina. É igual na gente. Não é que esse cara que vai na economia, fica tudo bombadão, se lasca, não é isso? O hormônio da bactéria é a mesma coisa. Na planta, os níveis adequados estimulam o crescimento. Quando passa, inibe o crescimento da planta, está certo? Então, aumento de dose de azul espirinho não aumenta a produção. Tem um ótimo. Isso é ajustado pela pesquisa. Por isso eu falo, use inoculante recomendado, registrado no Ministério da Agricultura, porque ele passou nos testes de eficiência agronômica com ajuste de dose e comprovou lá para o Ministério que funciona naquela dose, naquela concentração, daquele jeito de aplicação. Isso te dá segurança, né? de uso do produto. Posso inocular o milho na folha? O milho tem produto comercial registrado para aplicação foliar. Sim, dá para aplicar. Não conseguir fazer no plantio, seja via sementes, seja inoculação no suco, dá para aplicar na folha, mas o quanto antes possível. Eu, particularmente, prefiro ter os benefícios da inoculação logo no início. Fazer de tudo para inocular ou no suco, na hora de semear, ou no tratamento de sementes, o quanto antes, está certo? Inoculação sem adição de adubação nitrogenada tem efeito? Olha, pode até ter dependendo do estoque de nitrogênio do solo. Às vezes o solo tem um estoque de nitrogênio ali que você aplica o micro-organismo, ele estimula a raiz, a planta ajuda a conseguir a captar. Mas se não tiver de onde tirar esse nitrogênio, a quantidade suprida pelo micro-organismo, pelos hospedores, é muito pequena. Então não faz vendagem. O grande papel dele é aumentar a eficiência de uso daquele nitrogênio que está no solo. Por exemplo, os 40 quilos... Oi? Mas muito pouco. A fixação do ar pelos hospedores, ele chega da ordem de 15 a 20 quilos por hectare ano. Então não suple a necessidade das plantas. Se fosse um brado risóvel numa leguminosa, a gente tem até 400 quilos por hectare ou mais de nitrogênio fixado. Mas os hospedores, embora tenha aso no nome, que remete a azoto, que é nitrogênio, a quantidade fixada é pequena. Então chega ali 25, no máximo, estourando 30 quilos por hectare ano. Então não dá para suprir. Um pouco de nitrogênio, os 40 quilos que a gente aplicou na forma de uréia, viraram 80 com os hospedores. Eu dobrei a eficiência de uso. Então, ele aumenta, ele ajuda a gente a aumentar a eficiência do nutriente que está ali no solo. Agora, o meu solo já é de boa fertilidade. Tem um alto nível de matéria orgânica que mineraliza, que libera nitrogênio, isso pode, o azuz perilo pode beneficiar nesse sistema também. Mas se é uma passagem de degradado, baixa matéria orgânica, não tem de onde vir o nitrogênio, não dá para fazer muita coisa. Certo? Era essa a pergunta, né? Mais alguma? Ah, perdão. A dose do azuz perilo via semente é a mesma via no suco de plantio? Não. Vou falar aqui de não tem como fazer suco para braqueadas, né? Então, bom, tem via semente. Via semente, a dose do produto comercial registrado é da ordem de 150 mililitros para cada 10 quilos de semente. 150 ml para 10 quilos de semente de braqueada para fazer a inoculação via semente. Para fazer a inoculação via foliar, são 300 ml por hectare. Aumenta a dose via foliar. Jó? Falando em milho, né? Azuz perilo, via sementes, 100 ml ou uma dose por hectare. Via suco de semeadura, duas doses. Não mais que isso. Passou, começa a dar aquele problema de inibição. Soja é a mesma coisa. Vou fazer co-inoculação na soja. Vou aplicar via semente, 100 ml por 50 quilos de sementes. Uma dose por hectare aproximadamente. Vou fazer via suco de semeadura, só duas doses por hectare. Tem alguns que acham que pode aumentar igual o bradisó, porque a gente pode, volta 6, 8, 10, 15 doses por hectare de bradisó, na soja, não dá problema nenhum. Azuz perilo, passou de 3, começa a dar aquele problema de inibição de crescimento pelo excesso de fita hormônica. Por isso que, nas produções que a gente não sabe qual a concentração, não dá para ficar aumentando dose aplicando a torta direito, porque a gente pode dar um tiro no pé. Joé? Você fala dose? Eu recomendo o seguinte, para a braquiária não competir tanto com o milho, eu inoculo só o milho e deixo a braquiária lá no docel, lá meio baixinha, pequena e tal. Quando eu colho o milho, eu venho para foliar na braquiária. dou aquele estimulado na braquiária na foliar, porque eu corro risco ali, porque eu não quero que a braquiária tenha tanta competição com o milho. Então, se eu dou uma estimulada nela, ela vai querer competir com o milho e tal, mesmo inoculada. Eu acho que isso é um risco a mais que a gente corre. Então, o que eu faço? Não inoculo a braquiária. Não, eu digo, depois você colheu o milho. Ah, depois você colheu o milho, você entra na foliar. Pois não? Então, o consórcio vai ser inoculado via sul, não vai a braquiária. Ah, sim. É, não, mas eu digo o seguinte, se for inoculado via sul, você só inocula no milho, a não ser que a semente da braquiária caia junto no mesmo sul. Bom, nesse caso, você vai ter que dar, vai fazer o próprio manejo da braquiária, às vezes é tão herbicida para dar uma seguradinha nela, ela vai estar inoculada ali. Essa interação aí, na verdade, a gente está em avaliação, esse refinamento aí dos consórcios. A gente tem lá experimentos que estão levando o milho solteiro, o milho para a braquiária e o milho para a braquiária inoculados. A gente tem visto que o benefício do milho para a braquiária inoculado são maiores mesmo a braquiária às vezes competindo um pouco mais com o milho. Isso vai refletir lá na soja depois, você vai ter mais raiz ali no sistema, a soja vai se estabelecer melhor naquele ambiente e vai acabar produzindo mais. O ideal é a gente conseguir inocular antes. Se a planta já estiver entrando em estresse, ela não vai responder a inoculação. Então, se ela já estiver sentindo falta d'água, já começa a complicar. O pessoal está pedindo para a gente terminar, para a gente continuar a próxima. Obrigado, pessoal.